Fala aí, tudo bem? Estamos agora aqui com sorvete de feijão. Não é o feijão que costumamos ver no Brasil, aquele feijão carioquinha, mas é um tipo de feijão. Eu já havia comido esse feijão aqui há muito tempo no Brasil, mas não como sorvete. Como sorvete é a primeira vez e vamos ver aqui se fica bom como sorvete. Quer dizer, o feijão deve estar misturado no sorvete. O sorvete é sorvete de leite, sabor de leite com feijão. Vamos ver, o feijão deve estar aqui dentro, como misturado. Então assim, o feijão está misturado. Não é, ficou gostoso. O leite com esse feijão aqui combinou bem, o gosto de leite. Me lembro de ter comido esse feijão aqui com moti no Brasil. Dá pra ver melhor. Muito bom, poderia ter no Brasil também. Aqui fala que tem ovo e leite. Em um copinho desse tem 277 calorias, 34,9 gramas de carboidrato, 4,5 gramas de proteínas. Então é isso aí. Sorvete de feijão azuki, muito bom. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!